Ela mexe comigo, o pior que não sabe, convidei com os amigos, minha outra vez Hoje o pagode vai rolar solto aqui, viu? E a gente tá na Arena das Nundas, meninos O show vai ser incrível, não vai? Vai ser lindo demais, estamos muito felizes de estar aqui em Natal, pô Vai ser, ó, prepara, aquela energia surreal, hein? Poxa, tem uma galera lá ansiosa esperando vocês Amigo, o que não pode faltar hoje no show? É a nossa música de trabalho A música de trabalho na área Eu amo o pagode Ah, isso eu também amo Eu ganho a palhinha? Bora, agora, agora Bora, 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 bora Eu amo o pagode Bora Eu amo o pagode Gente, é babado, viu? Se bora curtir o show, que é demais Bora, 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 bora Eu amo o pagode Eu amo o pagode Ai, que vontade